Fala pessoal, tudo bem? Aqui é a Nuska do Teoria da Medicina e hoje a gente vai conversar sobre um assunto super diferente. Você sabe qual é o animal mais importante para a medicina e para as ciências médicas de uma forma geral? Talvez você esteja pensando que sejam os macacos, as diferentes espécies de macaco, né, muito semelhantes aos seres humanos, onde a gente pode fazer pesquisas muito complexas com eles para simular o cérebro humano de uma certa forma, ou você pode pensar que são outros animais muito inteligentes também, como os cachorros e os gatos. Na verdade, o animal mais importante para as ciências médicas não é nenhum desses que eu falei para vocês agora. Esse animal é o rato. Eu já posso até escutar algumas pessoas morrendo de nojo nesse momento que eu falei que a gente vai falar sobre o rato hoje, porque muita gente morre de medo de rato e acha que ele é um animal asqueroso, perigoso, que não tem nada de bom para oferecer para nós humanos. E muito embora a gente tenha que tomar cuidado com ele por uma série de motivos que eu vou falar aqui, o rato nos ajudou em grandes descobertas que alteraram o curso da humanidade. Vamos começar pelas especificações do rato, então. Eles são animais cordados, mamíferos, da ordem dos roedores, que é uma ordem de animais onde os seus dentes incisivos estão sempre crescendo, e eles precisam roer alguma coisa para gastar esses dentes. Isso acontece não só com os ratos, mas também com outros roedores, por exemplo, o porquinho da Índia. E não é uma característica exclusiva de roedores. Outros animais, como os coelhos, também têm dentes, assim, que precisam ser gastos, mas não são considerados roedores por si só. A gente tem vários animais que podem ser chamados de ratos, mas os dois que a gente vai focar aqui hoje são o rato preto, que o nome científico é ratos ratos, e o rato marrom, que o nome científico é ratos norvégicos. Essas duas espécies são do gênero ratos, que está na família Muridei. Quando a gente fala de rato, é importante diferenciar eles dos camundongos também, que são animais um pouco menores e não pertencem a esse gênero ratos. Eles são da família Muridei também, a maioria deles, mas pertencem ao gênero Mus. Geralmente, os camundongos vão ser bem menores que os ratos, e também um pouco menos inteligentes. Apesar do nome científico do rato marrom ser ratos norvégicos, porque na época que se deu esse nome, tinha-se a hipótese que ele surgiu na Noruega, essas duas espécies mais importantes de ratos surgiram muito provavelmente na China, ou em algum local da Ásia. E por serem animais altamente adaptáveis a estilos de vida diferentes, logo eles tomaram conta do mundo inteiro. Isso se deu, em parte, pelas viagens que os próprios humanos faziam para descobrir novas terras. Onde tem humano, tem comida. Era o que os ratos pensavam. E eles iam atrás dos navios, viajando junto com os humanos, e colonizando as terras para as quais eles viajavam. Por isso, atualmente, o rato é um dos poucos animais que a gente pode achar em qualquer lugar do mundo. Existem até ilhas na Antártida que são povoadas por ratos. Por mais que ele seja um animal muito frágil, ele é pequeno, não tem nada para se defender muito assim, ele pode dar uma mordida em você com os dentes dele, mas ele não tem veneno, ele não tem presas grandes, ele não tem garras, não tem nada muito para se defender. Ele é muito inteligente, e geralmente consegue dar um baile nos predadores que caçam ele, se escondendo em buracos, ou tentando se camuflar em algum lugar que o predador não enxergue direito. Outra coisa que anda em favor dos ratos, é a sua reprodução extremamente rápida. Os ratos não vivem muito tempo. Um rato doméstico saudável tem expectativa de vida de 2 a 3 anos apenas, e um rato que vive na rua, no esgoto, geralmente vive no máximo 6 meses a 1 ano. Mesmo conseguindo fugir de forma efetiva dos predadores, muitas vezes os ratos acabam morrendo por causa de algum acidente, ou porque não estão achando comida naquele lugar. Então eles precisam se reproduzir muito rápido e em grande quantidade. A partir de 5 semanas de vida, quando ele ainda é praticamente um filhote, os ratos já estão reprodutivamente maduros, para dar continuidade à espécie. A gestação da rata fêmea dura só 21 dias, ou seja, é bem menos que um mês. E ela pode gerar, por cada gestação, em média 10 filhotinhos de rato. Então é bastante coisa. E é por isso que, às vezes, o rato se torna uma peste incontrolável, dependendo do lugar onde ele está. Além desse aspecto de se reproduzir de forma totalmente expansiva, e poder virar um incômodo para as pessoas que estão ali naquela região, o rato é muito famoso por ser carreador de uma série de doenças que nos fazem mal. E sim, infelizmente, muitas doenças são transmitidas pelos ratos. Como, por exemplo, a leptospirose e a toxoplasmose. Duas doenças importantes aqui no Brasil, que você provavelmente já viu ou vai ver um paciente com um quadro semelhante. Mas por causa disso, o rato acaba levando uma fama meio injusta. Muita gente acha que o rato é um reservatório de raiva, e pode passar raiva caso ele morda algum humano. Isso não é verdade. A raiva é transmitida pela saliva do animal infectado. E como o vírus da raiva não consegue infectar ratos, eles não conseguem transmitir essa doença. No Brasil, os principais transmissores de raiva são cachorros, gatos e morcegos infectados. Existem outros animais que transmitem raiva, como, por exemplo, o guaxinim, que é um grande problema nos Estados Unidos. Mas a culpa por essa doença não é dos ratos. Outra doença que o rato geralmente leva a culpa por ter espalhado e matado dois terços da população da Europa é a peste negra, que ocorreu no fim da Idade Média. Quem tem que ser culpado pela peste negra, na verdade, é uma pulga que continha a bactéria causadora da doença nos seus intestinos. Essa pulga infectava os ratos, que também morriam de peste negra, assim como os humanos. E quando viram que elas poderiam também beber o sangue de um animal muito maior, que também existia em bastante quantidade naquela região, elas começaram a morder e, consequentemente, infectar os humanos também. É óbvio que os ratos infectados acabavam servindo como reservatório para a bactéria. Se uma pulga não infectada fosse lá e mordesse o rato, ela poderia se infectar e passar a doença para outros ratos ou humanos que ela viesse a morder. Mas isso também ocorria com humanos. Se uma pulga não infectada morde um humano infectado, ela também pode se tornar um vetor de transmissão dessa doença agora. Então, tanto os ratos quanto os humanos podem ser ditos como vítimas da peste negra. A grande diferença era que, para os ratos, era mais fácil repovoar a população, já que eles conseguem se reproduzir com tanta facilidade. Para os humanos, não era tão fácil assim. Então, por isso que as perdas eram muito mais expressivas. Tá, Nuska, mas você está só falando de doença. Isso eu já sei. Eu sei que o rato é um bicho sujo que transmite um monte de doença. Por que ele é importante para a medicina? Bom, é nessa parte do vídeo que eu quero que você comece a mudar um pouco o seu pensamento sobre os ratos. Primeira coisa, sim, os ratos transmitem doenças. Mas, geralmente, os ratos que transmitem doenças são ratos que vivem em condições muito ruins de saneamento. Ratos que vivem na rua, no esgoto. Esses ratos transmitem doenças, sim. E se você encontra um na sua casa, você tem que tomar cuidado. Não pegar nele. Ver se ele não está fazendo uma família ali dentro das paredes. Tem que tomar cuidado mesmo. Mas a gente tem que se lembrar que qualquer animal que viva em condições ruins de saneamento pode ser um vetor de doenças também. Gatos e cachorros de rua também transmitem um monte de doenças. Inclusive a raiva, que é uma doença gravíssima que não tem cura. Se você resgata um gatinho da rua, por mais lindinho e fofinho que ele seja, a primeira coisa que você precisa fazer é passar num veterinário pra ver se ele não tem nenhum tipo de doença que possa te afetar ou afetar animais que você já tem em casa. A mesma coisa vale pra cachorro e outros animais que você tenha resgatado. Os ratos, quando mantidos em ambientes limpos, não são perigosos pra saúde humana. E são animais extremamente higiênicos. Eles estão sempre tomando banho. E o banho deles é muito semelhante ao banho do gato. Eles ficam se lambendo todo e fazem isso várias vezes por dia. Por causa dessa tomação de banho que acontece quase toda hora, o rato não vai ter cheiro de quase nada. Ele vai ter um cheiro de bichinho, mas não vai ter fedor. O rato também pode ser treinado pra fazer xixi e cocô no mesmo lugar na gaiola onde ele tá. Lembra que eu falei pra vocês que o rato é um animal extremamente inteligente, né? Pois é, fazendo um treino, a gente pode deixar um banheirinho na gaiola dele e ele faz todas as necessidades dele ali. Sem ficar fazendo porqueira pela casa toda. Ele também é um animal extremamente inteligente. Ele consegue aprender o seu próprio nome. Ele também se apega muito ao dono dele. Quando o dono chega, ele vai atrás, fica querendo brincar, gosta de ganhar carinho. Um comportamento que, de certa forma, mostra uma grande inteligência. Porque outros roedores, como o próprio camundongo e animais de estimação populares, como, por exemplo, hamster, às vezes não demonstram. O rato também é extremamente dócil. Na verdade, é um dos animais de estimação mais seguros pra uma criança ter. Porque raramente ele morde. É muito mais comum um hamster morder alguém, quando essa pessoa vai mexer nele e, por algum motivo, ele tá meio incomodado, do que um rato fazer isso. E eu tô falando isso por tudo que eu já fiz de pesquisa em relação a ratos e também por experiência própria. Eu tenho três ratinhos de estimação. Eu tinha quatro, mas, infelizmente, um já foi dessa pra melhor. E mesmo no início, quando eles ainda estavam acostumando comigo, eles ficavam com um pouco de medo, assim, da gente. E, às vezes, eu tinha que pegar eles no colo pra limpar a gaiola. Mesmo nessa hora que eu ia pegar e eles ficavam morrendo de medo, ninguém nunca me mordeu, sempre me respeitaram. E, hoje em dia, é super tranquilo. A gente se dá super bem. Sempre que eu chego em casa do trabalho, eles vêm me ver. É muito divertido. Todo mundo que conhece os meus ratinhos se impressiona com a inteligência deles. E, realmente, são animais muito inteligentes. Por vários motivos que eu já falei com vocês hoje e por pesquisas que são feitas sempre com os ratos que demonstram que eles têm um cérebro muito poderoso. Como, por exemplo, alguns estudos sugerem a possibilidade dos ratos possuírem metacognição, que é o ato de pensar sobre estar pensando. A metacognição é um ato extremamente evoluído e só é observado em humanos e em alguns tipos de macaco. Supõe-se, também, que caso ocorra uma grande extinção e a nossa espécie, bem como a maioria dos macacos, não sobreviva, os próximos a se tornarem inteligentes e dominarem o mundo vão ser os ratos. Além disso tudo, o que você provavelmente já sabe é que os ratos são extensivamente utilizados em pesquisas de laboratório, como cobaias, para a gente observar, por exemplo, o efeito de novos remédios sobre o metabolismo deles. E também para estudos comportamentais. Como eu disse para vocês, o rato é um animal extremamente inteligente. Então, de certa forma, a gente consegue comparar o cérebro deles com o nosso. Outra coisa interessante também é que o rato sofre muitas doenças parecidas com as nossas, que geralmente são causadas pela mesma alteração genética. Então, muitas doenças que ocorrem no rato, ocorrem da mesma forma nos humanos. Isso faz com que ele seja uma ferramenta muito importante no laboratório. No início do vídeo, eu falei para vocês que são duas espécies principais de ratos. O rato preto e o rato marrom, que é o ratos norvégicos. Quando eu estou falando de ratos domésticos, que a gente tem em casa para ser nosso bichinho de estimação, eu estou falando do ratos norvégicos. Da mesma forma, estou falando dele quando a gente fala sobre ratos de laboratório. É importante lembrar que os ratos que a gente adquire como bichinhos de estimação, são criados especificamente para isso. Assim como os ratos de laboratório. Nenhum desses ratinhos é achado na rua e trazido para casa. Justamente porque o rato achado na rua vai ter comportamentos diferentes desses ratos que já são domesticados. E se vocês quiserem conhecer os meus ratinhos, eu vou fazer uma pequena introdução a cada um deles agora. Essa é a Atena, ou como a gente sempre chama ela, Ateninha. Ela é muito simpática e inteligente e faz amizade muito rápido com todo mundo que conhece ela. Ela adora passear pelo apartamento e também gosta bastante de brincar. Essa aqui é a Penélope. A Penélope é bem ressabiada e era a que mais tinha medo da gente quando ela chegou na nossa casa. Ela é muito inteligente e muito curiosa. E depois que ela ganha confiança em você, ela vira sua amiga para sempre. Esse aqui é o Melvin, provavelmente o rato mais carinhoso que eu tenho. O Melvin tem uma história muito curiosa. Ele nasceu com aqueles dentes incisivos que eu falei para vocês, muito tortos. E isso fazia com que os dentes crescessem um monte, mas ele não pudesse gastar. Porque eles não se alinhavam. Quando ele era filhotinho, eu tinha que levar ele de duas em duas semanas no veterinário para dar uma paradinha nos dentes. E quando ele ficou adulto e já podia passar por cirurgia, a gente teve que tirar os dentes dele. Porque infelizmente não existe aparelho para rato. E se os dentes dele começam a crescer sem freio, eles acabam entrando dentro da boca dele e causando infecção. Daí então o Melvin teve que tirar os dentes da frente e hoje em dia ele é um ratinho banguela. Que torna ele muito especial. Independente disso, ele sempre foi um ratinho muito carinhoso. Sempre enche a gente de beijinho quando a gente coloca a mão dentro da gaiola. E também faz amizade muito fácil. Por fim, esse é o Darwin. O meu quarto ratinho, que agora já virou estrelinha. Darwin era um ratinho curioso. E também tinha muita preguiça. O que ele mais gostava de fazer era comer e dormir. Tanto que ele era meu ratinho mais gordinho. Quando eu soltava ele para brincar, ele preferia vir deitar no meu colo e ficar por lá mesmo de boa. Em vez de ficar explorando o ambiente. Darwin teve uma pneumonia alguns meses atrás. Que apesar de todo o tratamento, tomou conta dos pulmões dele. E ele não sobreviveu. Eu sinto muita saudade dele. Mas eu também me sinto privilegiada por ter podido conviver com ele durante esse tempo. Então é isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Eu espero que depois de descobrir a importância que os ratos tiveram para a ciência. Podendo ser usados em tantos tipos diferentes de pesquisa. E ajudando tanto a humanidade. Bem como o novo conhecimento de que o rato é um animal extremamente carinhoso e inteligente. Te faça pensar um pouco sobre os ratos. Que talvez eles não sejam criaturas tão asquerosas assim. É verdade que eles também têm importância para a medicina. Com relação às doenças que eles causam. E isso não deve ser ignorado. Mas eu acredito que os ratos mais do que devolveram essa dívida aí que eles tinham com a gente. Por causa de todas essas enfermidades que eles podem causar. Nos ajudando com novos tratamentos e com a modernização da medicina no século XXI. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti